O Rotary de Piuí e parceiros vão plantar 1.800 árvores no mirante da Cachoeira da Belinha. Aqui no Jornal da Onda, converso com o rotariano Rubens Francisco dos Santos, ele que é presidente da Comissão da Fundação Rotária. Bom dia, Rubinho, obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Onda, primeira edição. Então, Rubinho, nos fale como se deu a ideia deste plantio de 1.800 árvores lá no mirante da Belinha. Bom dia, Roseli, bom dia, ouvintes da Onda. Então, esse foi um projeto idealizado pelo nosso governador distrital, José Carlos Azevedo, que tinha um sonho de plantar esse projeto e convidou todos nós dos Rotary Club para envolver no projeto. Esse projeto tem como objetivo, o projeto chama Preserve o Planeta Terra. Nós temos como objetivo, dentro de três anos, plantar 3 milhões de árvores. E nós sozinhos não seríamos capazes, mas onde junta várias forças, isso se torna uma realidade. Então, o Rotary Club de Piuí entrou junto com o governador para a gente buscar recursos com as empresas para a gente estar realizando esse plantio. Sim, nos fale um pouco dos parceiros que estão com o Rotary Club de Piuí. O principal parceiro do Rotary Club de Piuí é a Prefeitura Municipal, através da Secretaria do Meio Ambiente, na pessoa do Arthur. Por quê? A gente consegue as mudas de árvores, através da doação das empresas, mas se não tiver quem cuida, não adianta a gente plantar. E o Arthur não mede esforço para estar nos ajudando, junto com seus colaboradores do meio ambiente. Esse é o principal parceiro. O outro parceiro para esse evento será a Secretaria de Assistência Social, na pessoa da Kátia, que também é rotariana, que vai estar envolvendo todas as entidades da cidade para passar para as crianças, que é o futuro nosso, a importância da preservação e do plantio de árvores. Com certeza, quem ganha somos nós. Nós. Tem também o SAAI, que está de parceiro nosso. E a empresa parceira desse evento das 1.800 mudas é a Grão de Ouro Agronegócio, no qual eu faço parte dessa empresa também, como gerente da filial de Piuí. Certo. Rubinho, como que se dará o evento? Como que vai ser realizado? Como que será realizado? Nós mandamos um ofício para a Grão de Ouro, pedindo a doação das árvores, e a Grão de Ouro completa 18 anos esse ano. Então, o número 1.800, simbolizando que nós plantaremos 100 árvores por cada ano de existência da Grão de Ouro. Então, nós estamos convidando os nossos produtores rurais, fica aqui o convite a todos os produtores rurais, que levem seus filhos, neto e esposa para ir para a gente estar fazendo o plantio. Nós vamos estar reunindo, dia 10, na quinta-feira, às 9 horas, na Capoeira. Porque o plantio vai ser lá na Cachoeira da Beirinha, no Mirante, na cabeceira do Araras mesmo, no Mirante, que vai estar sendo feito o plantio. Então, nós vamos reunir 9 horas na Capoeira. Por volta de 9h20, 9h25, nós vamos sair nos carros, para a gente estar indo até o local do evento. E lá, a gente vai estar fazendo o plantio. O Arthur vai estar falando para a gente qual a importância do plantio das árvores naquele local e o porquê, a importância do Ribeirão das Araras para nós, piunhenses. E assim que a gente terminar, o plantio a gente vai estar retornando. Certo. Lembrando que estamos em pandemia, apesar de lá ser aberto, todos de máscara, para poder manter uma certa segurança, não é mesmo? Sim, todos os cuidados em relação à pandemia. A Grão de Ouro, Roseli, é uma empresa hoje de capital aberto. Nós somos 144 lojas no Brasil. É um fundo que chama AgroGalax. Então, nós somos mais de 2.500 colaboradores. E a Grão de Ouro, a AgroGalax, preserva muito pela saúde de todos. Então, todos os cuidados com a pandemia, respeitando todos os limites. E a gente mostrando para a população piuense que nós não queremos apenas vender insumos aos produtores. Nós também preocupamos com o meio ambiente. E como que funciona o projeto? Acho que a gente não comentou. E fica extensível às outras empresas que queiram ser parceiras do Rotary Clube de Pinhuí. Até estou hoje aqui representando o presidente Valdir, do Rotary Clube de Pinhuí. Para cada um dólar rotário doado, a gente planta uma muda. Hoje o dólar rotário está R$ 5,37. Então, as empresas que queiram entrar nos projetos com a gente aí, para cada um dólar rotário, para cada R$ 5,37 hoje, nós plantamos uma muda e vamos cuidar dela. Não vamos só plantar, não. Então, as outras empresas, venha com a gente também, vem fazer parte desse projeto de preservação que a gente quer envolver todo o território nacional com isso. Parabéns por essa iniciativa. E Rubinho, eu gostaria que você falasse bem rapidamente, bem resumido, porque a gente sabe que o Rotary, muitas pessoas sabem que o Rotary é uma entidade que ajuda muitas pessoas. Mas muitas pessoas também não sabem o que é o Rotary, acham que é apenas um salão para festas, né? Eu gostaria que você nos falasse o que é o Rotary, qual a sua função na nossa sociedade. O Rotary hoje, resumindo, nós somos profissionais, né? Todos nós temos que ter uma profissão que estamos no Rotary, e nós estamos em prol da comunidade. Tudo que for para a gente poder encabeçar, para a gente fazer evento, arrecadar fundo, para que nós ajude a comunidade, nós fazemos parte. Nós temos o nosso banco de cadeira de roda, né? Que também é uma peça fundamental aqui na cidade. Só para vocês terem atenção, nós estamos, tem uma ideia, nós estamos com mais de 270 cadeiras de roda e mais de 150 cadeiras de banho. E isso a gente tenta fazer um fluxo de rotação, para que a gente consiga atender a toda a população. Além disso, as nossas reuniões, nós temos reuniões semanais, onde a gente discute todos os projetos que a gente vê necessidade na nossa querida Pinhoí, para que a gente possa estar correndo atrás de verbas, de patrocínio, para a gente estar realizando isso. Inclusive, esse projeto, por exemplo, nós não gastamos hoje R$ 5,37 para comprar uma muda de árvore para ser plantada. Então, nós pegamos esse valor de dinheiro, nós tentamos ganhar as árvores para a gente fazer o projeto, assumir o compromisso e esse dinheiro, com certeza, vai ser revertido em projeto para a nossa cidade. Vários outros projetos que a gente vem realizando durante o ano. Então, nós preocupamos com o meio ambiente, temos empresa parceira e ainda vamos fazer outros projetos que for necessário na cidade. Tá certo, Rubinho. Parabéns aí a todos vocês, rotarianos, pelo belíssimo trabalho que vocês realizam aqui em Pioí. E muito obrigada pela sua participação aqui no jornal, nos falando sobre esse projeto. Quero fazer de novo, então, um convite a todos que possam estar amanhã, dia 10. Quinta-feira, dia 10. Quinta-feira, lá no Mirante da Belinha, vá com a sua família fazer parte aí dessa plantação aí de 1.800 mudas de árvores para ajudar aí o meio ambiente. Muito obrigada, Rubinho. Um bom dia a você. Obrigado a todos os ouvintes da Oeste. Obrigado, Roseli. Obrigado, Roseli.